Tá gravando já? Tá gravando meu bem! Sabe que cara é essa Thiago? De fome né? É cara de quem tá com fome. Cara de quem quer beber. A gente esperou 64 minutos na frente do spoiler. Nesse friozinho de Porto Alegre. Passou um monte de gente, inclusive, pelo que a gente viu que não tava ali ainda, que chegou e entrou na Caruda. E aí, quando enfim nos chamaram, a gente tava quase desistindo. A gente entrou, sentou no balcão. Muito bonito o ambiente, muito legal. Viu os caras fazendo os drinks e tal. Só que a gente ficou mais uns 15, 20 minutos ali. E a gente não recebeu nenhum cardápio. Nem foi atendido. Nem nada. Mas mesmo assim, não ficaremos sem bar. Não ficaremos sem beber. A gente vai pro Dante. Como é que é? Tem muito brinque aqui. Não sei nem por onde começar. Vou pegar um clássico hoje. Vou pegar um autoral da casa pra ver o que é. É um old fashion, né? Tradicional. E agora tu pensa assim. Um pouco mais. Não tô mais, entendeu? Eu não sou muito de whisky. Mas eu pedi. É a base de whisky, açúcar e gostura. Mas ele é bem de leve, sabe? Ele dá aquele tchan do whisky, sabe? Pra quem tá começando a beber o whisky, não tem o paladário ainda pra isso. Que é bem o meu caso. E então tu consegue beber ele sem sentir aquele negócio assim. É bem agradável. E ele é bem aromático. Cara, eu pedi hidromel. Confesso que eu fantasei que ele... É, o nórdico. Que ele era um negócio super nórdico. Que vinha, né? No chifre ali, no corno. Cara, hidromel, velho. E é bom. É, eu vou pedir. Não tem o nórdico, né? Ah, hidromel é nórdico, né? Por favor. Tá louco, velho? Cara, pra tomar hidromel, beber hidromel, ele tem que ter uma barba desse tamanho e se sujar pra caralho. Veio na taça, mas tudo bem, né? Continua sendo muito nórdico. E é uma coisa que os vikings bebiam. Continua achando nórdico, cara. Vamos ver. Meio parecido com um vinho. Licorzinho, licorzinho. Licorzinho, é. Cara, é bom, velho. Capaz que não. Nunca tinha provado nada assim desse... Hidromel. Sempre que eu li coisas sobre isso, eu imaginava que era mais parecido com uma cerveja, com um negócio assim, mas... Interessante, cara. Gostei. Interessante. Ai, Thiago. Da bica. Da bica. E digo mais, hein, pro lado aqui, ó. Não tinha canha, meu querido. Dá pra pedir. Esse aqui não paga nada, bolizada. Tem uma porção de discas de carne. Ali com pimentão, cebola, assim. Aquele negócio na chapa, bem reviradão, assim. E é uma senhora porção. Dá tranquilo pra dois comer. Eu já vou dar a moto pra quem gosta. Tem um pãozinho do lado aqui do rato. Espera, tu come a carne. Depois tu suja o pãozinho ali com o sobrar da carne. Fica top. Se liga nesse molhinho aqui, ó. Vamos provar na frente da galera, ó. É um molhinho de cebola roxa com espumante. Ele é geladinho, mas ele tem um gosto de molho vermelho, um gosto de cebola. Barrala 43. É hidromel, xarope 43 e licor de gengibre. É bem mais light com o fashion ali. Bem mais suavezinho. Tu quase nem sente o alto e pá. É mais tranquilo. É pra não se acabar, né? Pra não se acabar. Ela é cerveja escura, mas ela não tem gosto de mouse beer, assim. Ela tem um gosto de IPA muito forte. E ela é frutadona, assim, ó. Cara, ela tem um cheiro muito bom. Muito bom. Pra ter ideia, a gente entrou e esqueceu de gravar. A gente entrou porque tu sabe quando tu entra em casa, assim, tá chegando, chegando. A gente entrou, assim, chegando. Já sentamos na mesa. E aí quando a gente senta na mesa ele bate, ó. A gente esqueceu de gravar aqui. A gente entrou no negócio, fazer os esquemas tudo. E porque, assim, ali é barzão, assim. Aquele negócio meio taberna. Tipo, balcãozão. Mora de fusão. Balcãozão de fora a fora, assim. Aí tem os barbudão ali. Todo de madeira. Tem um pouco diferente. Mas, tipo, pá. Muito show, muito show. O ambiente topsaço. O foco era ver o que tinha de chope, o que tinha de cerveja, o que tinha de drink diferente. É, a gente foi mais pela bebida dessa vez, né. Mas a gente pediu uma porção ali de iscas de carne, assim, que super forte, assim. Deu pra nós dois uma janta pra cada um, tranquilamente. E foi só uma porção. Aí eu pedi dois drinks, né. Eu pedi o Old Fashioned, que é classic, pá. Que é um negócio assim de whisky ali em gostura. E depois pedi um da casa ali mesmo. Barrala 43. Palácio dos Guerrilhos. Exatamente. E um drink bem leve. Tu quase nem sente álcool. E eu pedi um chope American Pale Ale. Isso. Vai botando ali. E uma cerveja de garrafa. Que vai mais uma pra coleção. Frida. Zapata Frida. Tudo muito bem servido. Um atendimento muito bom também. E se tu tem um bar, tu chama a nós também. Não esquece disso aí. Que a gente vai. A gente tinha colocado na agenda já pra ir no dirt. E casualmente. O Marcelinho indicou também. O Marcelinho indicou hoje. Antes da gente ir. Tá ali no cantinho. O Marcelinho Endres. O Marcelinho Endres. Isso aí. Curte, compartilha, segue o canal. Não, não, não. Só um bota a mãozinha nessa vida. Então vai lá, cara. Hoje a gente tá no Cat5 do Carlos Roberto. Cara, gente boa pra caramba. Vai levar cinco estrelas quando tiver em casa. E vai se inscrever no canal também. E vai se inscrever no canal também.